Estão festejando um golo soberano, um momento de inspiração do ponta-clasa do Mexicas, é um golo para ver e mover e não cansa, que é um golo lindíssimo, espetacular, Guilherme. Todos, todos, e quando digo todos, são todos, todos de pé, aqueles que estavam nas bancadas e que continuam a fazer a festa, o golo de Guilherme, de um grande momento deste jogo. Está bem levante, grande golo.